Qual a média de idade de um grupo de 6 pessoas de 14 anos, 9 pessoas de 20 anos e 5 pessoas de 16 anos? Então, pessoal, sem quiri-quiri-corococó, o que é média? Média é a soma, vou somar todas as idades e vou dividir pela quantidade. Quantidade de quê? De pessoas. Então, o que ele fala ali para a gente? Voltamos lá no texto. Tem aqui, 6 pessoas com 14 anos. Então, ao invés de eu somar o 14 6 vezes, eu já multiplico. Não é isso? Para agilizar o processo, eu multiplico. Ao invés de somar o 14, 6 vezes, 14 mais 14. Eu multiplico. Então, quanto dá a soma dessas 14 idades? Perdão. Quanto é que dá a soma dessas 6 idades? É só multiplicar. 6 vezes 14. Pô, quanto é que dá 6 vezes 14? Eu vou para o cantinho. 6 vezes 14, 6 vezes 4, 24. Vão 2. 6 vezes 1, 6. Com 2, 8. Vai dar 84. Então, eu já somei a idade dessas 6 pessoas. Dá 84. Agora, 9 pessoas têm 20 anos. Como é que eu vou somar essas 9 idades? Eu vou ficar somando 20 mais 20? Não. Eu vou multiplicar. É 9. 9 vezes 20. Quanto é que dá 9 vezes 20? 180. Depois, ele fala que tem 5 pessoas com 16 anos. Então, eu vou ficar somando 16 mais 16 mais 16. Não. Eu vou multiplicar. Então, 5 vezes 16 vai dar 80. Legal. Agora, pessoal, para a gente encontrar a média, eu preciso somar essas idades. Eu vou somar ali as idades. Então, somando essa galera, vai ficar 84 mais 180 mais 80. É o inimigo agindo aqui na nossa prova. 84 mais 180 mais 80. Então, somando essa galera, vai dar 4. 8 mais 8, 16. Com 8, 24. Vão 2. 2 mais 1, 3. Então, a soma daria 344. O que eu falei para vocês? O que é a média? Média é a soma 344. Dividido pela quantidade. Quantidade o quê? De pessoas. Então, aqui. 6 mais 9, mais 5. Quanto é que dá 6 mais 9? 15. 15 mais 5 vai dar 20. Fazendo ali a continha, engole o choro e se embora. 344. 344. 344. Dividido por 20. Vai dar 1. 1 vezes 20, 20. Para 34, 14. Abaixo 4. Zero trauma. E continua a continha. 144 dividido por 20. Vai dar 7. 7 vezes 20, 140. Sobrou 4. Não dá para dividir. Coloca a vírgula e o zerinho. Não é isso? 40 dividido por 22. Tudo lindo. Então, a média seria quanto? 17,2. Gabarito. Letra A. D. Aprovado no concurso da ESA. 3. 7. 9. 10.